Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pensou que estava no canal errado? Não, não! Eu me chamo Jéssica e estou aqui dando uma força para minha amiga Maria Coelho e eu quero já, desde já, pedir para vocês se inscreverem no canal e dar o joinha nesse vídeo da Maria que está super legal, com certeza! Sempre, sempre é um arraso, não é? Então, gente, eu já convido vocês também para vir conhecer meu canal que é Jéssica Mãe de Três Um mega beijo e vamos começar o vídeo! Logo depois vocês vão lá no meu também, mas primeiro assiste o da Maria, tá bom? Beijos! Beijinhos do Brasil para vocês! Olá, meus amores! Bem-vindos aqui à Suíça mais uma vez! E então, pessoal, me contem lá, como estava a ser a vossa quarentena? O que é que vocês fazem em casa, divertido com as crianças? Aqui a gente faz comer, comer, sofá, comer... Sério! Quando acabar a quarentena, a gente rebola! Eu não sei o que é que é de gravar para vocês, vocês nem imaginam porque todos os dias dão um jeitinho na casa Todos os dias tento lavar uma máquina de roupa Todos os dias vamos com a quarentena fazer xixi e voltar para casa, desinfetar as mãos, a cara E fazemos comer e comemos, dormimos super tarde Super tarde? Vocês também dormem tarde? E acordamos quase a hora de almoçar A sério? Somos só nós? Ou vocês também estão assim? A gente tem os horários trocados de comer e os horários trocados de dormir O António vai trabalhar Mas esta semana ele está tarde A coisa vai Dorme tarde, acorda tarde, vai trabalhar O pior é quando está de manhã Ele vai para a cama cedo, mas nós ficamos aqui É que até a Marlise A Marlise vai para a cama tão tarde Depois acorda, acorda e a gente toma um pequeno almoço ou almoça Estão ali crianças a brincar na rua A sério? Com tanta vista que aqui na Suíça dizem para ficarem em casa As mães já nos aguentam em casa O problema está a ser esse É tão difícil levantar a minha em casa Ela só aguenta se tiver bateria no telemóvel e internet Eu não sei E então hoje resolvi conversar com vocês Como é que vocês estão? Eu hoje dei-me muita cabeça Eu acho que quando me dei a cabeça Se eu não falar Ou o pau salta-me assim a água dos olhos Estou à espera que a Jéssica faça uma live Deixa-me ver as horas aqui 26 minutos atrasada E ela diz assim A Maria também acordei tarde E eu Está bem Porque ela quer deixar tudo pronto Para fazer uma live Para E pá Quem for Quem conhecer o canal da Jéssica Mãe do Três Vá lá dar uma ajudinha Que ela só lhe falta 450 horas para acabar Vá lá Dê-lá uma ajudinha Vá no canal dela Que eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Para vocês verem lá Está bem E então Eu queria falar com vocês Olha o que eu ri todo puto Virou ao contrário Eu queria falar com vocês sobre O que é que vocês querem que eu grave aqui no vídeo Porque isto é difícil Eu não vou estar a mostrar todos os dias Já não há a casa Hoje vou fazer uma receitinha com vocês Já tem para aí Vamos fazer frango A massa do pão já está ali De ontem Que eu fiz ontem A massa do pão Já está ali a levedar Tirei do frigorífico E depois Ela O fermento está a dormir E depois começa a acordar E a crescer a massa E já tenho franguinho temperado Para fazer o jantar com vocês Porque senão Não há vídeo no canal Que se estende E esta quarentena está a pôr-nos malucos Todo Ontem E ontem Eu deixei um vídeo para vocês Nós fomos à rua Nós fomos à rua Mas não fomos para a rua O ver das pessoas Nós fomos para a natureza Longe das pessoas Longe da civilização E Para apanhar a ar Esparcer a cabeça Porque senão A gente fica louco Estar em casa E acabamos por ir A Marlise Que é Bem O meu marido Trabalhou lá 12 anos Quando veio para a Suíça E então Aquilo é a mãe dele Quase Ele viveu mais anos Aqui já que em Portugal Por isso Podem ter a certeza E então Nós passamos por lá Porque Já há várias vezes Que nós fomos lá E ela Não tinha aquilo aberto O António já tinha ligado Para ela E ela não atendia ao telefone E nós não sabíamos O que é que se passava Com a senhora E o António Estava sempre a dizer Porque será que é feito dela Será que ela já Morreu Será que ela aconteceu alguma coisa E nós acabamos Passar lá Vimos o carro dela Aproveitamos Trouxemos queixos Bem Agora já temos Mais uma coisinha boa Para comer queixo São tão bons Tão bons Trouxemos duas qualidades E trouxemos Manteiga de ervas Porque não tinha Manteiga de alho E trouxemos Mais umas coisitas Que lá E então pessoal Digam-me O que é que querem que eu grave Para vocês Para passar desafios Uns com os outros Sei lá Umas tex Umas Coisas engraçadas Porque nós estamos de quarentena Fechados em casa Já há três semanas Eu não acredito Que há três semanas Que já estamos fechados Em casa E ainda Hoje ligou a minha médica Ela não Não me vem ver Tenho saudades Da mulher A sério E ela ligou-me E ela diz Que As colas Ainda não sabem Quando vão começar Normalmente Estava definido Para depois Das feiras da Páscoa Eles iam começar Agora nas feiras da Páscoa Mas não Se eles não começam Eu vou dar em logo A calmar ali Sem casa Sério A miúda Ela Ela fica maluca E é como tão maluca Então pois é assim Meus amores Eu vou vos mostrar Um bocadinho aqui A Suíça está Está solinho Solinho Está tanto frio Não vou A 600 metros de altura Não vou Então aquele arzinho frio Da montanha Ai Vocês vêem assim Né Mas dentro de casa Está quentinha E então é assim Venham Onde ir comigo Passar mais do que Um bocadinho comigo A sério Venham Olha só Este dia lindo Ai Os miúdos foram lá Para a frente Não sei se vocês conseguem ver Olha lá Eles já lêm a brincar Estão a ver A sério Eu não sei Eu não sei como estas mães Não tenham medo A sério As colas estão fartas De dizerem Para não os levarem Para a rua Mas Não vale a pena Olha a minha flor Já está a murchar As florinhas Estão a ver Tem aquele ventinho Conseguem ver o pinheiro Vem aquele friozinho Está tudo em casa Estão a ver Só se ouve aqueles a brincar Pois é Primavera chegou Aqui à Suíça E nós em casa Está o pãozinho Acabado de fazer Está quente Está quente Só fiz estas bolinhas A massa gera pouca Aqui está o nosso franguinho A temperar E aqui já coloquei Mais Mais um quilo de farinha Para fazer pão O forno está ali Está quente Porque acabou de sair Os pãezinhos E agora nós vamos Lanchar Olha isto Que bom Então nós vamos Lanchar E depois já vamos Fazer o jantar juntos Vamos fazer o jantar Aqui vamos Fazer o Muito boa Aqui Pimenta. 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 O que é que eu vou usar? Azeite Eu acho que ele chega E secos O que é que eu sou? É bom Já acendi O frango eu temperei Temperei o franguinho a vosso gosto Eu temperei com limão, alho Coloral, sal, pimenta Ervas O António comprou estas ervinhas Que tem uma mistura grande E cebola também Deixar isto refogar um pouquinho Cortei-me, olhem só Veja, pessoal Está no cabelo Vocês perguntam-se Eu, Maria, por que não atas o cabelo? Porque faz doer a cabeça ainda mais do que dor E assim tão corta Hummm Vou ver Hummm Cheira tão bem Agora vou juntar o frango Agora vou juntar o frango A Marlice já descascou assim Batatas grandes Está bem Ela ajudou Ela tenta estar em treinos E então Nada melhor que treinar do que ajudar a mãe Não é, pessoal? Vamos deixar o frango Vamos deixar o frango ali estar um pouquinho Vamos ver Não olhem para a minha barriga Tchau Eu já partia as batatas que ela descascou Chegou Vem aqui Que é para depois lavar Isto é salsa Vocês usem o que quiserem Ajudando E ai Ai, ai Às vezes tenho saudades de estar numa cozinha a trabalhar Mas outras vezes Vou buscar a água Eu vou buscar a água quente Vocês conseguem ver? Não conseguem? Olha só Agora vou deixar cozer um pouquinho Depois já junto as batatas E depois as desvilhas no fim elas cozem muito rápido, tá? Vamos pôr só aqui um bocadinho E o resto põe-se no final, tá malta? É para dar sabor Falta louro Falta louro Vocês conseguem ouvir a Maria isso aos pulos? Pois é Ela anda para ali aos pulos Então depois eu junto as batatas e mais tarde as desvilhas Então já vos trago aqui outra vez Parece assim tão com a delareja, mas não está É o reflexo da luz, tem que ser assim Se calhar dois Eu acabei de colocar as batatas e a cenoura Vou deixar só ferver um pouquinho E depois já venho juntar as desvilhas, tá bom? Olha lá, parece só gordura para cima Mas não Já coloquei as desvilhas E agora vou deixar cozer mais um pouquinho E já está Um jantar que só suja uma panela pessoal Ó A batata já deve estar quase As batatas não prestam Não é por isso que elas estão a desfazer Estão a ver? Hummm Cheira bem? Não cheira Marlis? A batata já fica melhor Mesmo que está desefestecendo Desfazendo 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 Sim E o franguinho Fica mesmo no ponto É para a gente molhar o pão Hummm O pãozinho que a gente fez não é filha? A gente tem para o jantar Para o almoço E até para o lanche Que vem Uma vez lanche Com uma fome Pois é E a gente já tem aqui mais massa de pão Opa Porque nós adoramos fazer pão com vocês Não é? Mas o pão hoje está maluco Olha para isto, cresceu Isto não é Eu só queria um pouquinho Isto não é pão Isto não é pão Isto é massa Isto é massa Estão a ver? A ver a slide Tem que guardar um tato Eu só queria um pouco Oh Olá meus amores Bom dia Já é no dia seguinte Ontem já foi tarde que nós jantamos E não dava para finalizar o vídeo E então Está ali a piolha a espreitar E então eu venho terminar o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado É difícil Porque estar em casa E não saber o que gravar É um bocado complicado Por isso vocês deixem ideias aqui em baixo O que querem ver aqui no canal Não se esqueçam Não podemos ir de casa, tá? E então Deixem o vosso like Se chegaram aqui ao nosso canal Sejam bem vindos Ativem o sininho Para não perderem nenhuma notificação Por isso Meus amores Tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau